Fala galera, beleza? Eu me chamo Cleber Martins e o vídeo que vocês vão ver sobre a fabricação do banquinho de MDF é um trecho que foi retirado do nosso curso de programação e operação de Routro TNC utilizando o Aspire, que vai do básico ao avançado e no vídeo original eu ensino desde a concepção da ideia até o projeto pronto como vocês vão ver agora. Espero que gostem! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.